A CIDADE NO BRASIL 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 Stoenikovic com o olho de Tavares ali. Muito forte aqui. É uma boa ajuda para a Sauer também. Aqui está o tiro! Stoenikovic, Yusufa e este é um... Stoenikovic é de facto um jogador imponente neste tipo de bolas, guarda muito bem a bola, espero que os seus colegas... Agora Stoenikovic! Bom passo! Objora! Stoenikovic! Uma loura cabeça com a própria defesa. Fruto da sua intensidade, a maldita está acompanhada ao Vitor Alvarez. Stoenikovic, chato e uma exceção de Stoenikovic, pois já não conseguiu a evolução. Stoenikovic! Libertar-se o Sérvio, mas caiu e... Agora o Boa Vista vai marcar! Passe rasga na direção de Stoenikovic. Devolve a Paulinho, pode haver remate por cima! E aí está o Boa Vista, quase a marcar! Esta recuperação de bola do Boa Vista, Mateus, o toque para o lado, o Boa Vista a poder criar ali mais uma situação de remate, pode marcar a equipa achadrezada. E aí está o Boa Vista! Agora atenção ao Boa Vista! Aguentar o Sérvio, esta bola para o outro lado, se apanha... Stoenikovic! Eriberto vai poder encher o pé, Eriberto! E mais para a direita! Eldon Leite a bater a bola! Ainda Stoenikovic! Convenção do Sérvio, Teste, Teste, Teste! Vamos lá! Teste! Um... 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 Ganha a Liga, Stániukovic, por favor, Stániukovic, ainda uma boa vista para o Stániukovic, a ganhar o ressalto. Stániukovic, passe para o Mateus. A merda de bola do Gil Vicente. Vai buscar a bola ainda o homem do povoista, Stániukovic. Francisco Ramos perde para Stániukovic. Ainda Stániukovic, sempre incansável. 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 Ainda Stániukovic, sempre incansável.